E agora a gente traz a Basília Rodrigues, temos apuração nova aqui no Novo Dia. A gente vai contar para você que o presidente do Ibama disse à CNN que a licença para a Petrobras fazer pesquisas na Bacia Potiguar não abre caminho para exploração na Foz do Amazonas. Para ele, as áreas têm condições ambientais distintas. Quem vai repercutir esse assunto para a gente, trazer um pouco mais de informação, é ela, nossa analista Basília Rodrigues. Oi, Basi, conta mais. Muito bem. Olha só, Tainá, hoje que o Ibama vai assinar de fato a autorização que permite pesquisas na Bacia do Potiguar. Essa bacia que é localizada, pelo nome, no Rio Grande do Norte, é um dos pontos de possível exploração, ainda se avalia a capacidade destas áreas ali da margem equatorial, que é uma margem que é considerada a nova fronteira de exploração petrolífera no Brasil, vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, ela é bastante extensa. Na semana passada, o Ministério de Minas e Energia comemorou a liberação dos estudos nessa área do Rio Grande do Norte, mas na prática, formalmente, o documento só vai ser assinado hoje, segunda-feira. Essa informação é do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, a nós aqui da CNN Brasil, conversei com ele algumas vezes durante o fim de semana. Ele deu uma avaliação sobre a região como um todo e, especificamente, esta área que foi liberada para pesquisas pelo Ibama. Eu perguntei, a liberação dessa área no Rio Grande do Norte pode abrir caminhos para que o Ibama também autorize, pelo menos, o avanço das pesquisas no que diz respeito à foz do Amazonas, que é aquela outra área que bota aí em lugares, em posições distintas, o Ibama e o Ministério de Minas e Energia? Agostinho respondeu, não, não necessariamente. São duas áreas muito diferentes. A gente já publicou essas informações no site da CNN Brasil e eu trago para vocês aqui estas declarações. O presidente do Ibama disse que o ponto no Rio Grande do Norte e o ponto na foz do Amazonas, ali no Amapá, são bem diferentes, difere em tudo, avalia ele. Já existe exploração de petróleo no ponto do Rio Grande do Norte, inclusive tem até refinaria. Nessa margem equatorial, há várias áreas em que já foi concedida permissão de exploração pelo Ibama, diz Rodrigo Agostinho. Mas o que dizer, o que falar da foz do Amazonas? A viabilidade ambiental é avaliada em cada empreendimento. No caso da foz do Amazonas, a equipe está analisando todos os documentos apresentados pela Petrobras. É uma região muito sensível, pouco conhecida e com fortes correntes marinhas. Olha, isso mostra um choque de expectativas, né? Entre o que disse o Ministério de Minas e Energia na semana passada e a avaliação agora do Ibama. Uma coisa não leva a outra, mas claro que deixou os entusiastas investidores, políticos, pessoas da Petrobras e de Minas e Energia muito animados à liberação no Rio Grande do Norte como um caminho para que mais para frente o Ibama possa liberar também, pelo menos, os estudos no que diz respeito à foz do Amazonas. Mas a CNN Brasil, o presidente do Ibama, reafirmou que ainda tem dúvidas. Não há garantias ambientais para liberar esta área do Amapá. Somente este ponto do Amapá poderia ser responsável pela produção de mais de 5 mil barris de petróleo. Por isso que todas as atenções comerciais e também de desenvolvimento do próprio país, dessa região, sobre este local. Excelente, Basília Rodrigues. Há certamente muitas expectativas em torno desse assunto. A gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.